Pra você que está sofrendo, anota o número do contato, é assim ó 9999, kit, 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 quero E selva o kit ilusão Vem, vem pra mim, vem Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não dá pra esquecer Desculpe a visita, só vim te falar Tô a fim de vocês, se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca É, senhor! Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Ou vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Ela quis me prender, parceiro Então convoca, santinhas Porque hoje eu já dei o perdido na minha E selva o kit ilusão Kit ilusão Vem! Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não dá pra esquecer Desculpe a visita, eu só vim te falar Tô a fim de vocês, se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Ou vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Eu não sou Jorge e Matheus pra sossegar a filha Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau